Olha só, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, palavra que alimenta, que restaura, que transforma, que liberta Essa palavra linda que nos põe de pé todos os dias, que renova as nossas forças e nos faz prosseguir nesta caminhada E se você veio pra ouvir a voz de Deus, já chega declarando Fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor Eu sei que é Deus quem vai falar com você neste exato momento Olha só o que diz a palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 4 Atos 9, 4, assim diz a palavra de Deus E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu quero que você primeiro entenda que aqui a palavra de Deus está falando de um homem chamado Saulo Saulo era um doutor da lei, era um fariseu, era alguém que conhecia a palavra do Senhor Era alguém que seguia a lei e as suas tradições Porém, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando o novo se revelou, ele não conseguiu compreender Quando o novo se manifestou, e aqui a gente está falando do encerramento do Antigo Testamento O início do Novo Testamento, a graça de Deus Quando isso se manifesta, ele não compreende Porque ele vivia na lei Porque ele conhecia a lei Porque ele praticava a lei E quando o novo se manifesta com o nascimento, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Ele não vai compreender muita coisa Porque ele já tinha os seus dogmas Ele já tinha as suas práticas Ele já tinha as suas leis, as suas tradições Mas o novo havia chegado E deixa eu falar uma coisa Deus tinha propósito na vida dele Então sabe o que iria acontecer? Deus iria moldá-lo para o novo Porque Deus faz isso Deus nos molda para o novo Deus nos molda para o seu plano Deus nos molda para o seu projeto E por vezes, para sermos moldados por Deus Olha aqui O próprio Deus vai nos fazer ir ao chão Mas também vai ser a mão do nosso Deus Que vai nos erguer novamente Diferente do que éramos Quem já está entendendo a palavra Declara Confirma aí nos comentários Declara aí Senhor, eu estou entendendo a palavra Estou entendendo a palavra, Jesus Aqui a palavra do Senhor estava nos dizendo Que o novo estava se manifestando Mas o velho ainda estava muito arraigado Enraizado na vida de Saulo E o Senhor tinha um plano lindo Um projeto temendo na vida dele Então você vai entender Que o próprio Deus vai fazer ele ir ao chão Queridos, deixa eu lhe falar uma coisa Não tem grande na presença do Senhor Não, todos nós somos pequenos diante dele Não existe grande Não Olha aqui Saulo, ele poderia Ele poderia ter os melhores diplomas da época Ele poderia ter a melhor formação da época Tanto que a palavra de Deus vai nos enfatizar Que ele foi criado, formado Aos pés de Gamaliel Que era o maior mestre da época Você está entendendo? Você está entendendo? Olha aqui Não importava o que Saulo tinha Deus iria moldá-lo e deixar ele Conforme a sua vontade É, na mim e na tua vida não é diferente Deus nos molda e Deus nos deixa do jeito que ele quer E tem gente que sabe muito bem do que Deus está falando Sabe por quê? Porque você passou por essa modelagem Por essa moldagem Você passou por esse processo de Deus na tua vida E se Deus fez isso contigo Por que você acha que ele não vai fazer com ele ou com ela? Se Deus fez isso na tua história Por que você imagina que talvez não aconteça Na vida desta pessoa que você está apresentando a Deus Deus é poderoso Para moldar, para modelar, para formar Para deixar do jeito que ele quer Para que o novo dele possa se manifestar Possa adentrar e ocupar lugar dentro dessa história Você está entendendo? Você está entendendo o que papai está falando aqui para você? Deus é aquele que molda Para que o novo possa encontrar o seu lugar dentro da nossa história É E entenda só uma coisa A Bíblia vai dizer que ele estava em um certo caminho E de repente o Senhor se manifesta E você vai ver que O Saulo vai cair por terra Ele vai ao chão Ele vai ao chão Literalmente O que tinha derrubado o Saulo? Os homens? As circunstâncias? Não, era Deus Era Deus que estava fazendo o Saulo ir lá embaixo Sabe para quê? Para que ele pudesse ser levantado Transformado pela mão de Deus Deixa eu falar uma coisa aqui Antes de crescer Deus vai nos diminuir É Olha aqui Antes de nos levantar Deus vai nos derrubar Deus vai botar lá embaixo Vai tratar Vai trabalhar Vai moldar Vai tirar aquilo que não agrada a ele Vai fazer do jeito dele Mas vai chegar o momento que Deus vai erguer E vai erguer para cumprir os seus propósitos Deixa eu falar algo aqui Talvez você está vendo o Saulo ir lá embaixo, né? E você não está entendendo nada É Deus trabalhando É Deus movendo É Deus fazendo É Deus moldando Mas de uma coisa, tenha certeza Não vai ficar do chão Pelo contrário Vai levantar do chão Para a glória de Deus E vai levantar diferente Talvez tem gente que está numa prova tão grande Uma prova que parece sem fim Você tem perguntado para Deus E tem dito Deus, por que a gente está indo tanto ao chão dessa maneira? Está indo tanto no pó Está indo tanto lá embaixo Pai Por que, Senhor? Aí papai está dizendo Porque eu quero te levantar com poder Porque eu quero te levantar diferente Porque eu tenho um projeto nesta casa Saulo vai ao chão sim Vai lá embaixo sim Mas também vai ser levantado Pela minha mão Diz o Senhor Ei, papai está movendo de uma maneira que você não tem ideia Mas no chão não vai morrer No chão não vai ficar O chão não é o lugar Não, é só o começo de uma grande obra Vai partir daí E você vai entender Olha aqui Que Saulo vai ao chão Mas ele também levanta daquele lugar Passa pelo processo de Deus E ele já não é mais o mesmo Aqueles que conheciam Aqueles que lhe conheciam como Saulo Agora terão que lhe ver como Paulo Sabe por que? Porque Deus o fez ir ao chão Mas Deus também o levantou Como ferramenta Como instrumento Para ganhar vidas E fazer uma grande obra Papai está dizendo para a gente Que está aqui Vendo as coisas desmoronarem Irem ao chão O teu coração está se preocupando Papai está dizendo Descansa o teu coração Porque estou só começando esta grande obra Não vai morrer no chão Não vai ficar no pó Não vai ficar nesta situação Porque a minha mão está moldando Tratando E eu estou levantando deste chão Para cumprir os meus projetos Os meus propósitos Te prepara O tempo de levantar está chegando Te prepara O tempo de levantar do chão está chegando Ué O que é teu não vai ficar aí no chão não Prostrado rendido Não A tua vida não vai ficar desta maneira Não Deus está cuidando Sabe por quê? Porque ele tem promessas lindas Grandes Tremendas Maravilhosas Para se cumprir aí Nesta história Deus está mandando falar Para você nesta hora Só começou É só o começo Parece que é o fim Mas Deus está dizendo Está só começando É só o comecinho Talvez tem gente Está dizendo assim Ah missionária É o fim É o fim disso É o fim do meu casamento É o fim do meu ministério É o fim do meu trabalho É o fim da minha vida profissional É o fim disso É o fim dos meus sonhos Papai Tadinha está só começando Estou fazendo ir ao chão Para moldar Tratar Trabalhar Deixar do jeito que eu quero E daqui pouquinho Vou levantar Para viver Grandes promessas Se você crer Toma posse Recebe Entende que essa palavra É para a tua vida Confirma aí nos comentários Com o teu amém